Fé e coragem podem resumir a vida de Dona Isabel nos últimos cinco anos. Diagnosticada com câncer de mama, a dona de casa decidiu que ia encarar a doença de frente. E assim ela fez. O choro, por exemplo, só veio há pouco mais de uma semana, quando ela recebeu a notícia de que estava curada. Cheguei a chorar de alegria, né? Agradeci a Deus primeiramente, né? E falei para o médico que eu tinha certeza, que eu já tinha certeza que Deus já tinha me curado. Com 69 anos, Dona Isabel sempre fez questão de realizar os exames de rotina. E esse hábito foi decisivo na hora do diagnóstico precoce e, posteriormente, do tratamento bem-sucedido, já que ela não havia percebido nenhum tipo de sintoma. Não sentia sintoma nenhum. E as me perguntavam, e elas me perguntavam, se eu sentia dor no braço? Não, não senti dor nenhuma, eu não sentia. Segundo este oncologista, especialista no tratamento de tumores e câncer, o diagnóstico precoce é realmente o melhor caminho para aumentar as chances de cura. E a prevenção deve começar o quanto antes. A prevenção é importante justamente porque permite que se faça o diagnóstico de casos mais precoces e aumentando a taxa de cura. Então a gente percebe que quando você faz um rastreamento, você permite diagnósticos bem mais precoces e permite a maior taxa de cura e tratamentos menos agressivos. É recomendável se fazer, em pacientes com risco habitual, fazer a mamografia a partir dos 50 anos, a cada dois anos, se tudo estiver normal. E nós, como oncologista, e que é a minha prática, a gente prefere fazer um rastreamento mais precoce, a partir dos 40 anos, feito anualmente. Ela começou a acompanhar com ginecologista, é recomendável que ela faça uma vez por ano, com ginecologista ou mastologista de confiança, todos os anos, para poder ser examinado essas mamas. Se tudo estiver bem, talvez não precise fazer nenhum tipo de exame. Mas é sempre importante ela estar acompanhando e também ser educada, ser orientada a fazer o autoexame uma vez por mês. Para que nesses intervalos em que ela não está passando com o médico, se ela detectar alguma coisa diferente do que ela percebeu, ela procure antes dessa data. A campanha Outubro Rosa surgiu na década de 1990 nos Estados Unidos, com o intuito de divulgar histórias de mulheres que passaram pela doença. Já que este é o tipo de câncer que mais atinge elas no mundo e no Brasil. Por aqui, há quase 60 mil novos casos da doença e o número de mortos gira em torno de 15 mil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. O câncer de mama não tem uma causa única e diversos fatores podem aumentar o risco de desenvolvimento da doença. Por isso, antes mesmo da prevenção realizada por meio dos exames, é necessário adotar novos hábitos de vida. Então, a pessoa que não fuma, que evita o máximo a questão de bebidas alcoólicas, que evita o sedentarismo, porque é uma das coisas bem correlacionadas com câncer de mama, a obesidade, ele tem vários trabalhos, tanto a obesidade quanto o sedentarismo, ele é um fator de risco para poder desenvolver o câncer de mama. E também até daquelas pacientes que já estão tratando e que já tem um diagnóstico, quando você adota um estilo de vida melhor e você perde peso e faz dieta, essas pacientes têm resultado melhor do que aquelas que não fizeram. Para Deus, nada é difícil. É só botar a fé nele mesmo e confiar nele que a gente vê a vitória, como eu vi a minha.